Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos hoje para a leitura, para o mês de junho, para o mês, para o mês, desculpa já, para o ciclo de Ares. Ares, o que teremos para vocês no mês de junho, junho, de 2022, essa Julina chegando aí, frio também, né, com o frio vem um monte de coisa, então vamos lá. Ares, o que teremos para vocês no mês de junho? Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar com todos, não vai bater com todos, fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam também as leituras dos signos fortes do seu mapa, e veja também na playlist do canal as leituras anteriores dos signos de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot, e se inscrevam no canal, hein, curte o vídeo, compartilhe, para que mais pessoas recebam as mensagens, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp, para quem desejar fazer a leitura particular. Ares, o que teremos para vocês para o mês de junho? Vamos ver... Gente, tem, o que é isso? Cavaleiro de copas aí, deixa afastar, porque senão ela escurece a carta. Um cavaleiro de copas, cinco de espadas, que fala de estresse, né, alguma coisa te estressando, pode ser alguma situação externa, alguma situação interna também, tá, problemas que vocês têm que resolver, mas mostra que vocês muito racionais, tá, pensando muito nas coisas que vão fazer, que vão falar, colocando realmente no papel tudo o que vão fazer, mais calculistas, mais realistas também, tá. Esse cavaleiro de copas é alguém que vem para ofertar sentimentos, tá, gente? Tá vendo aqui a cartinha, ó, os sentimentos, que a tigela são as copas, né, que fala dos sentimentos, aqui o cavalo branco do príncipe cantado aqui atrás. Além, ou pode ser uma pessoa vindo, né, ofertando sentimentos, uma pessoa que vocês conheçam, ou uma pessoa que vocês não conheçam, como também pode ser vocês também. Sabe quando vocês são mais sentimentais consigo mesmos, tá, assim, não se cobram tanto, sabe, vocês aqui estão muito racionais, então chega uma hora que vocês parem e pensam, se não, eu vou ter que começar a ser mais emocional, né, ser mais empático até comigo, né, e pode ser também uma notícia chegando aí de alguém, né, é uma notícia boa, tá, que vai fazer bem a vocês. Três de ouros. Eu vou abrir todas, é melhor, tá, porque aqui eu acho que vai ter várias situações. As de copas, ah, vem muita felicidade aí pra vocês, vocês transbordando felicidade. O louco, eita, já gostei, Ares, uuuh, página de copas, falei que tá tudo muito misturado, mas assim, tudo vai acontecer, tá, ha, 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 rei de paus, são os arianos, são os arianos, né, gente, arianos e arianas, tá, se a peng é o gênero da, a energia da carta e não o gênero. Nove de copas, olha ela pulando, de felicidade aqui. Cavaleiro de espadas. O diabo. E o quatro de ouros. Muito bem, ó, Ares aqui, quem vem, ó, eu na cabeça do jogo, vocês estão vendo aqui em cima, né, Ares, total, tá, o imperador é Ares. Gente, são vocês, tá, homens, mulheres, os arianos, vamos lá. Tá, eu vou falar tudo o que eu vejo, tá, vocês encaixem, por favor, né, sim, mensagens, pode ser alguém vindo fazer uma declaração de amor, sim, pode ser uma mensagem de alguém que vai trazer algo, uma notícia feliz pra vocês, que vai trazer felicidade pra vocês, mas é que vocês estão muito racionais, muito mais calculistas, porque alguma coisa ainda estressa vocês, não sei, tá, alguma coisa que falam, alguma coisa que fazem, ou alguma coisa na sua vida estressa vocês, mas é como se essa notícia ou essa pessoa viesse pra trazer, como vou dizer, apaziguar a situação, tá, que fosse trazer não só um momento, mas se fosse trazer um quentinho pro seu coração, sabe, mais ou menos isso. Vamos lá, três de ouros, que eu adoro, três de ouros. Três de ouros é trabalho em equipe, tá vendo os três aqui, trabalhando junto, fazendo, cooperando um com o outro. Três de ouros me fala de reciprocidade, trabalhar junto, mas, tá, fala de um crescimento e uma ascensão. Então, em alguma área vocês vão ter um crescimento, tá, vocês vão ascender, crescer. Fala de uma oportunidade. Quem está prestando, quem prestou um concurso público ou vai prestar, tem grandes chances aí de passar, tá? Então, façam, prestem, não pensem, só façam. Quem está prestando um vestibular, vai passar também, né? Uma entrevista, um processo seletivo pra uma empresa, passando aí também, tá? São as oportunidades que vão ser ofertadas a vocês, tá? São presentes, tá, da espiritualidade também. Então, assim, vem muito ajuda e vocês ajudando. Mas, assim, o importante é, recebam, aceitem a ajuda. Por quê? Um caso bem simples, tá? Muitas pessoas reclamam de que não tem ajuda de ninguém. Mas, quando alguém vem ajudar, fala assim, ah, esse tipo de ajuda eu não quero. Você pediu ajuda e você não quer. Então, tem um impasso aí, né? Ou vocês querem, aceitam, ajuda que vem, do jeito que vem, ou vocês não pedem, né? Então, vocês têm que ter um consenso aí. O que vocês querem, tá? Se abram, aceitem, tá? Do jeito que a ajuda vem. O ar de copas me fala aqui que é algo que vem, que vai trazer grande felicidade a vocês. Um início de algo muito feliz, tá? Ah! Ah! E aqui, depois, olha isso, gente. É como eu falo, é pra matar a pau, né? O louco, vocês sigam jogando. Dando o salto de fé, dando o primeiro passo, começando. O louco fala da nova jornada. Vocês começando algo novo, tá? Um novo trabalho, um novo estudo, um novo que seja o quê? Mas vocês, uma nova jornada, um novo caminho. E vocês se jogando com a coragem de que vão fazer. De que vão conseguir. Gente, só que o mês de junho de vocês vai ser lindo. E aqui fala, ó. Vocês estão mais arianos e mais arianas do que nunca, né? Porque, olha aqui, o imperador e o rei de pausa ainda. Eles falam de... Já vou falar deles. Empoderamento. Atitude. Não só desempenho, como... Gente, fugiu a palavra? Eu acabei de pensar e fugiu. Vocês... Ah! Determinação, tá? Vocês vão seguir essa nova jornada. Seguir esse novo caminho. E vão fazer o que tem que fazer, tá? Falar do fogo, da existência de vocês, né? A centeira divina. A paixão de vocês por fazer aquilo. Fazer aquilo com paixão. Tá? E assim, o foco, né? De... Eu vou... O meu foco é esse. Eu vou traçar metas. Vou alcançar o objetivo pra alcançar o meu foco. Né? O que eu quero. Pagem de copas. Ele é o sonhador, né? São novos sonhos. Novos projetos. Novos desejos. Porque vocês estão começando uma nova jornada. Então, vem tudo aí. Pensamentos novos. Planos novos. Desejos novos. E vocês sim cultivando isso tudo que vocês estão pensando. Nove de copas fala de realização emocional. Ela tá dando salto aqui, ó. De felicidade. Não sei aqui se é um livramento que vocês vão ter também. Mas fala muito de vocês. É como se vocês ganhassem a liberdade de vocês com essa realização. Tá? Sabe aquilo que vocês estão fazendo? É algo que vocês vão fazer. Que vocês vão começar. Que vai trazer tanta realização. Que vocês vão enxergar. Vão sentir a sua liberdade. A liberdade de expressão, né? Que a gente fala. De conseguir ser quem vocês são. Cavaleiro de espadas. Notícias rápidas. Comunicações rápidas. Mas fala muito da rapidez de vocês. Por quê? Cavaleiro de espadas. Fala de ansiedade. E de impulsividade. Que talvez vocês tenham que maneirar um pouco aí. Né? Ó. Ele tá correndo aqui atrás da moto dele. Normalmente pede pra vocês. Pensarem um pouco antes de falar. Antes de agir. Se eu receber uma notícia. Uma comunicação. Que seja. Ao invés de sair já respondendo. Falando. Né? Dê uns cinco minutos. Pare pra pensar. Será que é isso mesmo que vocês têm que falar? Repensem. Pensem. Antes de agir. Antes de falar. Ok? É o adendo aí. Vamos lá. O diabo aqui, gente. O diabo. Ele fala de controle e manipulação. Tá? Que possa existir. Ele fala muito aqui também de ambição. Tá? Que aqui tem um quatro de ouros. Que fala de? Desapego. Tá? Vocês muito apegados. De repente a materialidade. Sabe? Querendo demais. Por isso muito ansiosos. Talvez por ambição também. E fala aqui. Põe o pé um pouco no freio. Desapeguem um pouco disso. Sejam um pouco mais realistas. Tá? Entendam um pouco mais os fatos. O que vocês podem realmente. O que vocês não podem. Mas o diabo aqui. Como vem. Coisa nova. Principalmente no profissional material. Fala muito da... De conseguir essa parte da matéria. Só que vocês tem que segurar um pouco o ego. A ambição. Tá? Vocês vão atrás. Porque vocês vão estar... É... Vão estar empoderados. Empoderadas. Mas vocês tem que controlar. Prestar muita atenção. O que é o ego. E o que é a realidade. Tá? Pra vocês não... Sabe quando a gente erra a mão? E acaba querendo demais. Forçando muitas coisas. Então tomem muito cuidado com isso. Com essa impulsividade. Com essa ansiedade. Porque a ansiedade. Às vezes de vocês. Faz com que vocês tomem. É... Com que vocês errem a mão. Com que vocês façam. Às vezes demais. Com que vocês falem demais. Então pensem um pouco antes de agir. Tá? Mas vai ser o mês de junho. Assim... Oh! Oh, Glória. Que venha, né? Que venha. Caminho novo. Coisa nova. Oportunidade nova. Realizações. Vocês sonhando muito. Vocês aqui, ó. Neste momento. É como se vocês estivessem muito assim. Calculistas. Tá? Realistas. Mas aqui. O mês de junho. Vem trazer muita coisa nova pra vocês. E vocês tem que tomar cuidado com. Essa impulsividade. Com o seu ego. Com a ambição. Tá? Com isso. Então desapeguem um pouco disso. Tentem agir mais com calma. Com cautela. Tá? Planejar. Muito importante. Tá? Planejem. Antes de fazerem as coisas. Planejem até o que vão falar. Tá? Ares. Gente. Carta 1. Mensageiro. Fala de mensagem, né? Comunicação. Mas fala muito de atitude. Pra vocês terem atitude. É como eu falo. Levantem o bumbum do sofá. Tenham atitude. Ação. Se vocês não forem atrás e não fizerem. Nada vai acontecer. Tá? Finalizando um ciclo e começando o outro. Gente. Uma nova jornada. Vocês tem que finalizar um ciclo pra poder começar o outro, né? Ai, Ares. Novidades que trazem mudanças. Gente, eu tô feliz porque é muito feliz. Vai ser um mês muito bom pra vocês. De muita coisa nova. Parcerias novas. Trabalhos novos. Estudos novos. Enfim. Tudo novo. Muita coisa nova aí pra vocês. De verdade. Iiii. Iaiá. Recebam. Agradeçam. Tá? Nas suas orações. Já agradeçam. O druida. Mantenha a cabeça no lugar. Se lembrem, tá? Foco aqui. Tomem cuidado com o ego. Desapeguem. Tá? Mantenham a cabeça no lugar. Ai, gente. A espiritualidade é muito certa, né? Vem tudo muito encaixadinho. Muito arredondinho, né? Pra vocês. Ah, que lindo. Pra gente, né? Ares. Denise, discernimento. Vamos lá. Não julgue um livro pela capa. É hora de colocar a cabeça no lugar e dar uma boa olhada naquela oportunidade que você considera tão delicada. Seja ela uma pessoa ou um projeto. Seja ela uma pessoa ou um projeto. Não é o que parece ser a primeira vista. Tenha discernimento. Olhe de forma mais profunda e você encontrará o que queria. E isso vai fazer toda a diferença no futuro próximo. Ao planejar o seu futuro, tenha tempo de reunir informações antes de tomar decisões importantes. Lembra? Controle a sua ansiedade. Pense antes de falar. De fazer e de agir, né? Caso contrário, a Denise alerta que você pode ficar preso em uma longa viagem, como um casamento ou uma carreira. Com alguém ou algo que, na verdade, você não queria tanto assim. Pense bem antes. Não seja tão impulsivo, tão impulsiva. Tá? Mas planejem. E dê uma boa olhada naquela oportunidade que tá aí. Se apresentando pra vocês. Eita, Ares! Adorei aqui, hein? Que vocês tenham o mês de junho fantástico. Com tudo novo. Cheio de novidades. De sucesso. De realizações. Tá? Um grande beijo pra vocês. Se inscreva aí no canal. Curtam o vídeo e compartilhem. Gratidão!